Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho aqui em mais um dia com vocês. Qual é o horário? 11h05. Olha que gráfico fenomenal. 11h05, gráfico de 2000T. Professor, posso operar gráfico de um minuto? Você pode operar qualquer tempo gráfico. Eu gosto de operar gráfico de 2000T porque quanto mais rápido a sua operação for feita, mais rápido você sai do mercado. Não gosto que vocês fiquem muito tempo diante do computador. Isso é cansativo mentalmente e fisicamente. Eu quero que a sua ação de operar seja a mais rápida e a mais simples possível para que você não possa, em momento nenhum, se sentir desconfortável a abrir ou fechar a sua operação. Então, a nossa técnica é muito simples. Nossa técnica não utiliza indicadores, nossa técnica não utiliza influência de notícias, não utiliza padrões de candlesticks, nada disso. Nossa técnica é apenas encontrar padrões que se repetem todos os dias graças a esse movimento do gráfico ser caótico. Se você estudar na realidade, quando eu falo em movimento caótico e encontrar padrões dentro do caos, fica algo muito superficial. Talvez você até pensa que é uma determinada enrolação, mas não é. Você precisa compreender, você precisa vir estudar, você precisa vir ser meu aluno particular para me ensinar e lhe mostrar passo a passo, trabalhando suas crenças, trazendo um pensamento sadio operacional para que você possa desenvolver dentro do mercado. Olha isso aqui, gente. O mercado mal se movimenta, já te entrega um triângulo simétrico. Que horas? Às nove e sete, sete minutos de mercado eu tenho uma operação, uma operação de compra. Olha aqui, olha. Eu tenho uma operação de compra linda, linda a operação de compra. E com certeza teria atingido todos os alvos. Olha aqui, olha. Nossa, tinha buscado todos os alvos. Em momento nenhum ele ameaçou nosso stop. Olha como foi lindo. Após isso, após esse rompimento de triângulo simétrico, quem nunca viu um canal de baixa... Não, não é canal de baixa. Deixa eu ver aqui, gente. Se essa inclinação, se eu tenho ele como um... Bora ver o que vai dar mais certo. Porque eu penso... Penso não. Eu sempre procuro alinhar onde houve mais toques. Aí, onde houver mais toques, ali vai ser a minha colocação da minha linha. Perceba que isso que eu estou colocando não é indicador. Estou pegando essas linhas. Eu pego essa linha, segmento de reta, e apenas traço um parâmetro. Aonde a minha tomada de decisão é o rompimento desse parâmetro. Logo após o rompimento desse canal, olha que bacana. Olha que bacana. Flâmula. Flâmula de baixa perfeito. Perfeito, cara. Flâmula de baixa. Rompimento. Será que ele pega a mesma proporção do mastro? Vai... Nossa, gente. Olha isso aqui, ó. Vai buscar exatamente a mesma... A mesma proporção. Professor, eu quero aprender. Eu quero... Meus amigos, o que vocês têm que fazer é aprender desde o princípio, desde o início. É você eliminar todos os conhecimentos que você adquiriu com o passar do tempo e reciclar suas ideias. Ter um operacional limpo, um operacional sadio, contínuo. Isso é importante. Eu não quero que você venha operar dentro do mercado, preocupado. Eu não quero que você venha operar com dúvidas. Porque aqui eu vou tirar suas dúvidas. Você vai entender o segredo do movimento do ativo. Porque eu vou lhe provar através da física. Vou te provar através da teoria do Einstein o porquê que a gente adotou esta técnica. O porquê que eu não preciso ver e-book de oferta. O porquê que eu não preciso ver notícia. E principalmente o porquê que indicadores não funcionam e nunca vai funcionar. Também o porquê que robô não funciona. Gente, eu estava vendo uma propaganda de um cara aí onde ele fala que vai pagar todas as suas contas. Ah, clique aqui no Saiba Mais que eu vou pagar todas as suas contas e no final você ainda vai receber 100 dólares por dia. Aí eu cliquei lá por curiosidade para me ver o que ele estava mostrando. ele estava vendendo robôs. Esse robô, ele fala que você ganha de 100 dólares a 200 dólares por dia. Quer dizer, pô, você ganha 200 dólares quase mil reais diariamente. Você vai fazer quase 30 mil reais por mês. E o cara está vendendo o robô por 49,90, gente. Por que que esse cara precisa de 49,90 seu se ele tem um robô, o único robô que em nenhuma conta ele te dá 30 mil reais por mês? Quer dizer que você pode ter várias contas e colocar esse robô para operar em várias contas? Para que que ele vai criar? E um detalhe, os 50 primeiros, 49,90 com os 50 primeiros, porque não pode pegar muita gente para dar assistência. 50 pessoas, gente. 50 pessoas que vai dar, não sei, 25 mil, alguma coisa aqui. Algo desse tipo. 26, 27, eu não sei. Faça uma conta aí. Aliás, deixa eu pegar aqui meu celular. Deixa eu pegar aqui meu celular para eu tentar fazer aqui a conta. Ele está cobrando 49. Vamos arredondar para 50. Vamos arredondar aqui para 50. É 50 vezes 50. Porque ele falou que ele não queria mais pegar mais do que 50 pessoas. Certo? 2.500. O que esse cara quer com 2.500, gente? Mas na live dele tinha 1.500 pessoas. Obviamente que todo mundo não entra. 50 vezes 1.500 é 75 mil. Mas nem se compara com o robô dele, que ele já teve também, que ele investiu também no YouTube. Gente, robô nunca vai adivinhar a direção do preço. Nunca. Se alguém tem um robô que consegue, que para mim é impossível, porque nenhum robô consegue prever o movimento do preço, porque o movimento do preço é aleatório, é indeterminado, nenhuma máquina do mundo vai prever, o robô pode ganhar por sorte. Assim como você pode jogar uma moeda para cima, ah, eu compro o cara, eu compro o coroa, eu vendo, e de repente dá cara e você ganha a sua operação, abre uma operação e ganha, e você vai acreditar que foi o cara o coroa. Gente, sorte dentro do mercado é só por um certo tempo. No final, quando você ganha por sorte ou uma técnica aleatória, a conta, ela nunca bate no final do mês. Essa galera de robô é para preguiçoso, porque tem um monte de gente preguiçoso, tem um monte de gente da internet, que quer ganhar dinheiro fácil, não quer estudar, cara. E essa galera do marketing, que vende sonhos, elas justamente são essas que são as vítimas, o cara que quer ganhar dinheiro super fácil na internet. E o professor Carvalho está aqui para ensinar algo verdadeiro, tanto é que a minha mentoria é durante o ano inteiro, a gente sempre vai estar pelo WhatsApp, pelo Telegram, ajustando, conversando, analisando, sempre. Muitos alunos nem chegam a um ano, porque se sentem poderosos. Tem aluno que é para me acompanhar durante o ano, ele nem passa um ano, às vezes não passa nem um mês, porque ele aprende a estratégia, começa a ganhar dinheiro e acha que não precisa mais de mim e some com a estratégia. É assim. Mas se você for inteligente, você vai querer sempre a minha companhia do seu lado, analisando, conversando, nem que seja para conversar sobre o operacional depois que você dominar a operação. O meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu contato do WhatsApp ou do Telegram. Professor, eu quero a sua mentoria. E um detalhe, eu tenho uma técnica, uma estratégia, que eu nunca mostrei no meu canal, muito simples, porém muito eficiente. Quem quiser aprender essa estratégia nova, aproveita, gente, enquanto o preço está praticamente quase que de graça. Não é de graça, mas o valor que eu cobro por essa técnica é um valor irrisório. Para mim, ele é um valor de graça, comparado a um conhecimento que ninguém vai tirar de você, que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, você vai ensinar a sua esposa, você vai ensinar quem da sua família esteja precisando de resultado, o seu irmão. Você vai ter um conhecimento que você vai ajudar as pessoas apenas passando um conhecimento e vai pagar um valor irrisório. Não é de graça, você vai pagar sim, mas é um valor que está ao seu alcance. Tudo bem? O meu contato do Telegram está aqui na descrição e do WhatsApp está bem aqui embaixo na descrição. Me chame e venha ser meu aluno particular. Beleza? Tornem-se um Mentrader.